Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a translação da Terra. É isso mesmo, nós vamos continuar a falar de um dos movimentos mais importantes que o nosso planeta realiza. Mas antes disso, eu pergunto para você, como que vão seus estudos? Você está estudando bastante, está acompanhando as aulas, está conversando com a sua professora ou com o seu professor e com seus colegas? É super importante para a aprendizagem. Então, vamos lá começar? Quais são os objetivos da aula? Percebam que são dois. O primeiro é compreender que a Terra está em movimento. O nosso planeta não está parado, ele realiza movimentos. Um deles é girar em torno do Sol, que nós já sabemos o nome desse movimento, translação. E o outro movimento é aquele que ocorre em torno do seu próprio eixo, rotação. E qual é o segundo objetivo? Relacionar a existência das estações do ano e o movimento de translação com a inclinação do eixo terrestre. Então, percebam que a translação tem como consequência o ano, os 365 dias. Mas não é só isso. Tem mais uma consequência que nós vamos conhecer nessa aula. Percebam essa imagem. Reparem bem nessa imagem. O que vocês conseguem observar? Vamos ver bem de pertinho? Ah, eu consigo ver árvores. Mas será que essas árvores estão iguais nos quatro momentos? Não, não é verdade? Então, olhe bem a imagem que eu faço a leitura do texto para você. As imagens são da mesma árvore ou de árvores diferentes? Será que o fotógrafo foi lá em momentos diferentes e registrou a mesma árvore? Ou foi pegando árvores aleatórias? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. E aí E aí Retornamos. Olhou bem de perto as imagens? Não? Então vamos olhar junto? Repare nesse primeiro quadrinho. Como as árvores estão floridas. Olha que lindas que elas estão. Na segunda, não tem as flores, mas elas estão muito bonitas, verdes. E nesse quadrinho aqui que eu estou apontando? Tudo branco? Hum, é neve. E nessa imagem aqui que está meio amarelada as folhas? Será que essas quatro imagens estão associadas ao quê? As estações do ano? Isso mesmo? Então repare que é a mesma árvore, é o mesmo espaço. Nós descobrimos isso por causa dos bancos que estão, né, dispostos, embaixo das árvores, o caminho. Então você reparou que o ano é uma consequência da translação. 365 dias, 12 meses. E nós temos quatro estações que duram mais ou menos três meses cada uma delas. E a gente vai conhecer e identificar essas estações. Então, antes disso, vamos fazer uma leitura. Eu trago pra vocês um trecho de um artigo, né, de uma notícia da revista Superinteressante, cujo título é Estações do Ano. Foi produzida, né, foi escrita essa notícia pela própria redação da Superinteressante e foi publicada no dia 31 de março de 1989, às 10 horas da noite. Então vamos fazer a leitura. O eixo de rotação da Terra tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus. Isso quer dizer que se a Terra realizasse sua órbita, lembra da palavra órbita? É aquela trajetória que ela realiza, aquela linha imaginária? Então se ela realizasse sua órbita em torno do Sol sobre, digamos, uma mesa imaginária, o ângulo entre o Equador e essa mesa seria do quê? 23 graus. Por isso, cada um dos hemisférios Norte e Sul passa a metade do ano mais exposto ao Sol do que o outro. Para a mesma época do ano, as extensões se invertem nos hemisférios. Como assim, Fabiano? Quando é inverno no Sul, é verão no Norte e vice-versa. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, não tivesse essa inclinação de 23 graus, não existiriam estações, apesar do Equador continuar mais quente do que os polos, pois o Sol iluminaria a Terra de maneira mais o quê? Uniforme. Aqui é um trecho dessa reportagem. Quer saber ela na íntegra? Ler ela inteira? Pegue o celular, aponte para o QR Code que está na sua tela. E agora vamos pensar um pouquinho juntos? Olha que legal essa coisa, essa ideia das estações do ano. Então eu trago para vocês uma conversa, um diálogo entre duas pessoas. E eu vou contar para vocês quem são essas pessoas. Uma pessoa sou eu e a outra pessoa é a minha mãe. A gente estava conversando pelo WhatsApp. Um de nós dois estava no Hemisfério Norte e o outro estava no Hemisfério Sul. Vamos descobrir? Vejam a minha conversa com a minha mãe no WhatsApp. Feliz Natal, mãe! Hoje está muito frio aqui. Ainda não me acostumei para o inverno do Canadá. Hoje amanheceu nevando. E eu mandei uma foto para a minha mãe. Olha lá na tela, ó. Eu deitadinho na neve. Que hemisfério será que eu estava? Neva aqui no Brasil? Eu coloquei a palavra Canadá. E olha o que minha mãe respondeu. Feliz Natal, filho! Aqui no Brasil, Hemisfério Sul, é verão. Estou até curtindo uma praia. Minha mãe me deu inveja. Então, vocês perceberam que no Hemisfério estava uma estação do ano e no outro Hemisfério outra estação do ano? Como na reportagem? Aí eu lanço para vocês uma pergunta. Leia o diálogo. Nós fizemos isso. E você pode discutir com os seus colegas, com a sua turma, com a sua família, se você estiver em casa. Por que as estações do ano são diferentes nos dois hemisférios? E vocês perceberam isso no diálogo. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês viram que durante a aula eu sempre trouxe esses exemplos da árvore É o que é visual para entendermos as estações. Então nós sabemos que existem quatro estações do ano. Verão, primavera, inverno e outono, que duram aproximadamente três meses. Três meses vezes quatro estações, doze meses. É o ano. Ou seja, num ano nós temos as quatro estações. Na primeira, reparem como tudo está verdinho. Olha o céu, um calor, bastante incidência luminosa. Número um, verão. Número dois, reparem o que aconteceu com a árvore? Ela ficou careca. Ela perdeu as folhas. É uma característica do outono. Preparando a árvore para a próxima estação. Que é o quê? Ah, essa foi fácil, Fabiano. A número três é o inverno. Está tudo branquinho. Nós poderíamos, a número dois, ter folhas avermelhadas, amareladas. Que é uma característica do outono, cair a folhagem. Número três, realmente, inverno. Número quatro, essa planta, ela tem que voltar com as suas folhas. Então, nós temos a primavera, que prepara a árvore para o verão. Então, a sequência é verão número um, outono número dois, inverno número três, primavera número quatro. Solstício, corresponde à posição da terra em que a duração do dia e da noite alcançam a diferença máxima. Ou o dia é mais longo, ou a noite é mais longa. Solstício de verão, começa o verão no dia vinte e dois de dezembro. E solstício de inverno, vinte e um de junho. Lembrando aqui, no nosso hemisfério. E nós vamos para a nossa atividade número um. Quais são as principais características das estações do ano na cidade em que você mora? Opa! Agora essa resposta é pessoal. Todos nós moramos no Brasil. Mais especificamente, no Paraná. Aí, nós temos os trezentos e noventa e nove municípios do nosso estado. Eu, por exemplo, moro em Curitiba. Como será que são as quatro estações na minha cidade? E na cidade em que você mora? Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, ou outro município do nosso estado. Mas e se nós morássemos, por exemplo, no hemisfério norte? Nos Estados Unidos? Na Inglaterra? Na Rússia? Ah! Então nós vamos falar das estações do ano no local aonde você mora. Nosso Paraná é grande. Então nós temos municípios com características diferentes. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Retornamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não. Mas lembrando que a resposta é pessoal, porque cada um de nós moramos em municípios diferentes. Então, dependendo da localização da sua cidade, as diferenças entre as estações podem ser mais ou menos perceptíveis. Por exemplo, quem mora em Curitiba, como que é o inverno? Será que o inverno em Curitiba é mais rigoroso que em Cascavel? Já geou na sua cidade? Já geou na sua cidade? Já geou na sua cidade? Já caiu neve? E o verão? Será que o verão lá no nosso litoral é muito mais intenso que na cidade de Palmas, por exemplo? Ou lá em Foz do Iguaçu? Então, vocês vão perceber como são as estações na sua cidade. Verão muito frio? Muito rigoroso? Não, nem tanto? O verão muito intenso? Um calor muito forte? Ou mais ou menos? É isso que nós vamos perceber. As diferenças das percepções das estações do ano, aonde? Nos municípios do Paraná. O que vimos na aula? Então, o conceito de estações do ano, o conceito de equinócio e o conceito de solstício. Nessa aula, nós falamos sobre o movimento de translação da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho